Opa! Oxi! 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 Onde que eu consegui enroscar aqui? Foi na calçada? O carro ainda conseguiu enroscar na calçada. Salve, salve, meus nobres! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje com mais um vídeo da série de vida de motorista aqui, vamos fazer a volta da linha 02 aqui no mapa Vila Clara. E hoje estamos escalados aí com o carro da Linave, uma empresa carioca. Salve, salve para a rapaziada do Rio de Janeiro. E hoje estamos aí com o carro 146.139. 146.139. Para quem é da região, já comenta aqui embaixo, tá? Por que essa empresa usa tanto código de prefixo? Eu sei que algumas empresas usam, tipo assim, os dois primeiros é o ano do carro. Aí os dois é do meio. Às vezes é o período que o carro roda. Enfim, coloca aqui nos comentários se você souber, pelo menos, desse padrão aqui da Linave, tá? Um dos diferenciais bacanas desse carro é o padrão aí de geladeira, né? Na porta do meio, onde ela só é para acessibilidade mesmo. Para quem quiser fazer o desembarque normal, ele utiliza aqui da porta de trás, né? Como já é convencional. Como já é na maioria das vezes, né? Algumas empresas até baniram a saída ali pela porta do meio. Só que essas aqui agora estão vindo num padrão. Algumas empresas pedem para vir nesse padrão aí de geladeira. Como a gente pode perceber, num Kayapa Chip 4, então já é em umas versões mais novas que vieram essa versão, né? Aliás, que vieram esse diferencial do carro. E uma das coisas mais interessantes também do padrão carioca é isso aqui, ó. Bancos mais confortáveis, cara. Olha esse tipo de banco, mano. A Next Mobilidade pegou bastante carros no padrão aí carioca. E, mano, é sensacional a confortabilidade, como eu sempre falo, desses bancos, né? Aqui tem onde seria a terceira porta, né? A porta do meio, porém, é um padrão aí sem porta. Apenas para embarque mesmo de cadeirante. Aqui a gente vê também que o carro não tem banco na frente, só tem o banco do busólogo ali. E aqui tem o nosso cockpit que vai nos acompanhar nessa viagem aqui. Vamos organizar o nosso já setup. Está aparecendo para vocês a nossa câmera do volante. E sem mais delongas, vamos ligar o nosso carro aqui para sentir um pouco do motor. Uma configuração Mercedes-Benz OF1721, que eu esqueci de falar para vocês. Vamos encostar ali para a gente fazer o nosso embarque já de passageiros, né? Vamos encostar certinho, né? Não custa nada. O carro ainda tem câmera de réu lá. Ainda não vou conseguir encostar direito aqui. Pelo menos aqui encostando está de boa, né? Mais um pouco eu encostava alinhado. Está bom demais. Esperar o pessoal embarcar. Enquanto o pessoal embarca, já não esquece de fazer todo aquele procedimento, de deixar seu like, inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. E acesse o nosso site também, ônibusempauta.com.br para você não perder aí os conteúdos do mundo do transporte, né? Sem mais delongas, vamos fazendo essa viagem aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boop, boop, boop. E aí, motorista, como vai? Tranquilo. E aí, motorista, como vai? 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 Perceberam que para dirigir na câmera externa eu sou ruim, péssimo. E aí, motorista, como vai? E aí, motorista, como vai? E aí, motorista, como vai? Embarcar ali Vou manobrar o carro aqui, não custa nada Vou encostar lá atrás que a gente não vai sair agora Ah, mas aí Pra trás não quer dizer seguir na calçada Bom demais Então é isso Mais um itinerário Feito com sucesso Espero que vocês tenham curtido Mais um desse vídeo De vida de motorista Ele é um trabalhinho aí, mas Conseguimos chegar Subimos na calçada lá no terminal Nossa, parece que nunca dirige um ônibus Mas enfim Terminamos aí mais essa viagem Com o carro 146 139 da Linave Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no nosso canal Ativar as notificações Esse procedimento ajuda demais Aqui na divulgação do vídeo Do canal, tá? Não esqueça também de assistir O nosso vídeo Onde a gente fez a ida Nessa linha aqui Com esse carro Lá no nosso RX Play Que é o nosso canal Nosso canal secundário De gameplays Fechou? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E eu te espero no próximo Até mais